o eSign é o melhor aplicativo para você instalar arquivos IPA no seu iPhone você pode ter WhatsApp, Instagram, YouTube, todos eles com o SEI Gelbreak no seu dispositivo quer saber mais? clica no link que está na descrição deste vídeo sim! galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech hoje eu estou trazendo um vídeozinho aqui para você, um pouquinho diferente, mas muito importante esse vídeo aqui é bom para você, é conhecimento, é sabedoria estou passando uma informação para você, precisa e coesa beleza? hoje nós vamos falar aqui do aplicativo, né? coronavírus, o aplicativo do SUS, provavelmente deve ter esse aplicativo aí na sua cidade no seu estado, foi disponibilizado e a Apple liberou essa tecnologia, essa API para você poder fazer um acompanhamento aí, né? das pessoas que possivelmente foram infectadas pelo Covid-19 talvez quem me segue aí no canal Tony Junior Tech no Telegram deve saber que eu tive aí esse vírus, né? essa doença e passei, superei por essa doença inclusive ontem na data de ontem tomei a primeira dose da vacina vacina sim, vacina já beleza? então vou mostrar para você aqui na prática como que funciona esse aplicativo vamos digitar aqui exposição que aqui é a tecnologia que a Apple liberou é uma API, né? onde ele faz a captura do registro de exposições de pessoas que tiveram o Covid-19 então aqui ele já fala que o iPhone está trocando aí de aleatórios com outros telefones e registrando os pedidos para verificar o registro de exposição nos últimos 14 dias são salvos e aí aqui está região ativa Ministério da Saúde Brasil beleza? então está aqui nós vamos tocar aqui agora em ver as exposições no app porque você precisa baixar o app e aqui está o aplicativo aí que eles liberaram para a gente utilizar então ao contrário do que muitas pessoas pensam ou que talvez deveria ser, né? mas graças ao nosso governo top maravilhoso que nós temos como que esse aplicativo deveria ser na prática? simplesmente você entrar aqui facilmente certo? nessas opções e você com o seu laudo, né? informando que você teve o Covid-19 você entrar aqui por exemplo escanear o seu documento e apontar que você foi exposto ao vírus mas não é bem assim que funciona então você pode ver aqui que está verdinho né? agora tecnicamente também eu já passei pela doença está ativado está verdinho compartilhar teste positivo então na verdade esse botão deveria ser a parte onde você escaneia o seu laudo e você aponta você tecnicamente seria um flag você flegar falando ó eu tive Covid-19 e assim o seu dispositivo com o Bluetooth conectado né? e outras pessoas que possuem o mesmo aplicativo ativado e conectado vai receber uma notificação sobre exposição do vírus porém o nosso governo top olha só como é que funciona você vai tocar em compartilhar teste do positivo certo? e aí ele vai pedir pra você um token você não tem esse token você não tem essa chave e ele já fala aqui se você está com coronavírus e deseja compartilhar o resultado do teste positivo informe o código gerado a partir desse site então eu vou ter que entrar no site ainda certo? valida covid.saude.gov.br e aí aqui ele vai pedir pra você realizar o seu login cliquei em próximo eu já tenho minha conta gov.br eu vou digitar aqui eu vou digitar aqui o meu cpf clicar em avançar vou validar aqui a minha senha de segurança ó vê que já deu erro já não logou é assim o aplicativo do governo é assim que funciona é top né é muito bem feito bem prático ó cliquei em entrar e aí ele pede validando o teste olha só que maravilha não encontramos nenhum teste positivo ao covid-19 na base de dados do ministério da saúde procura a unidade de saúde mais próxima para regularização voltar ou seja não tem como eu validar o meu teste e receber o token pra apontar que eu fui exposto ao vírus pra poder notificar as pessoas então olha a dificuldade que é ou seja na prática o aplicativo só tá aqui e não vale não serve de nada eu queria saber o seu comentário o que você achou se você conseguiu compartilhar o seu teste se você foi exposto ao vírus se você conseguiu compartilhar o seu teste para outras pessoas ficarem sabendo que você teve o coronavírus espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o like compartilhar este vídeo com os amigos tamo junto é só o começo paz e até o próximo vídeo valeu fui tchau